Se você procura diversão, conhecimento ou boas histórias, está no canal certo! Não perca na TVE, uma programação diária com as atrações da Feira do Livro de Porto Alegre, de segunda a sexta no Estação Cultura, no Radar e nas duas edições diárias do Jornal da TVE. TVE na Feira do Livro 2013. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A cultura do diálogo muda nossa vida.